Oi, pessoal! Eu sou a professora Michele, do Campus Bento, e esse é o nosso quarto vídeo do projeto A Respiração como Estratégia para Cultivar o Bem-Estar. Então, se vocês não viram os três vídeos anteriores, voltem, que a professora Josi, Sibeli e Isadora deram umas dicas bem legais sobre como observar a respiração, sobre postura, sobre preparação do ambiente. Então, não deixem de ir lá e aprender com elas, tá? Antes da gente começar a nossa prática de hoje, eu vou trazer uma reflexão para vocês, que é a seguinte. Olhem, né? Enxerguem as técnicas de respiração, essas práticas planarianas, como ferramentas de bem-estar. Então, que vocês vão usar sempre que precisarem. Tem que apresentar um trabalho e tá nervoso? Pare e faz uma respiração consciente. Não consegue dormir? Pare e faz uma respiração consciente. Precisa de energia, porque acordou acabado? Olhem o terceiro vídeo da professora Isadora e fazem uma prática que estimula a energia no corpo. Então, usem e abusem dessas técnicas de respiração. Vocês não precisam só fazer no momento, no início ou no final do dia. Vocês podem fazer sempre, sempre que vocês precisarem. Afinal de contas, quando a gente tá estressado, ansioso, nervoso, o que a gente precisa fazer? Parar e respirar conscientemente. Certo? Então, eu convido vocês hoje pra aprender um pouquinho e depois praticar uma prática, uma respiração, né? A pranayana, chamado Nath Sodoma. Mais conhecido, né? Conhecido popularmente como técnica das narinas alternadas. É uma técnica bem famosa. A Gisele Bündchen publicou no Instagram dela, ensinou um pouquinho a fazer. E ela traz vários benefícios, mas não é quais. Pra que que serve, Michele, fazer a técnica das narinas alternadas? Essa respiração vai me ajudar no quê? Bem, essa respiração é uma respiração de conhecimento e de equilíbrio. Então, naquele dia, aí tu tá em um dos polos e precisa se centrar. Tu tá muito triste, precisa voltar a te conectar. Pode parar e respirar. Tá muito nervoso antes de apresentar alguma coisa, antes de algum acontecimento? Tu pode parar e te equilibrar. Tá muito estressado depois de uma briga? Parar e equilibrar, tá? Então, essa é uma técnica de equilíbrio e que, por consequência, ajuda muito também na ansiedade. Então, naquele dia que eu tô mais ansioso, que eu não sei quando que essa pandemia vai acabar, como é que a vida vai ser, para e respira, certo? Bom, o que que vocês precisam saber sobre essa prática? Eu falei que vocês podem fazer em qualquer momento do dia, claro, vai ali, para, faz um, dois, três ciclos. Mas, se vocês forem fazer um ciclo um pouco mais longo, aliar isso com meditação, se sugere fazer com o estômago vazio, né? Em jejum, ou três ou quatro horas depois de comer, tá? Essa técnica, ela traz para nós uma novidade, que é o mudrar. Mudrar, vocês já devem ter percebido muitas vezes, né, quando as pessoas estão meditando, que elas têm uma posição de mãos, né? Fazem assim, fazem assim, fazem assim, então. Mudrar são gestos, não só com as mãos. São gestos realizados durante as práticas de yoga, ou de meditação, ou mesmo de respiração. Mas os mudrars mais conhecidos são os mudrars que a gente utiliza as mãos. Os gestos, eles têm sentido, significados no nosso dia a dia, sempre, né? Por exemplo, quando tem muito barulho e eu faço assim, eu peço silêncio só com um gesto, ele significa isso. Quando eu vejo alguém passeando na rua e faço assim, eu tô dando oi. Esse gesto também tem um sentido. E os mudrars, eles são formas de falar, né? Os mudrars das mãos, eles são formas de falar com as mãos. Eles são uma maneira de reconduzir a nossa energia vital. Ai, lá vem a energia vital. O que que é? Ai, que abstrato. Bom, o que que é a energia vital? Pense em energia, tá? Eu tenho feito os dias muito frios, né? Agora a gente tá em julho. Quando eu faço assim, eu seguro as minhas mãos, que estão geladas, elas começam a se aquecer. Eu estou reconduzindo a energia, certo? Quando eu boto as minhas mãos assim aqui embaixo, porque eu também tô com elas geladas, eu reconduzo a energia. Então, eu sinto que as minhas mãos vão aquecendo, porque essa energia está sendo reconduzida. Os mudrars, eles fazem isso. Eles atuam diretamente no nosso corpo físico e energético. E o gesto que a gente vai ver hoje é o Yananamudra, que é assim, ó. Observem que ele faz um círculo, né? Com o dedo indicador e o polegar. E os outros três dedos, eles ficam para cima. Bem, o que que é o poder do Yananamudra? Yananamudra, perdão. Ele forma um circuito eletromagnético, que evita o desperdício de energia. Então, eu tô ali fazendo a minha prática. E geralmente, as mãos, né? Os dedos, a palma das mãos, eles têm várias terminações nervosas que dissipam a energia. Então, eu tô aqui e a minha energia tá saindo. Quando eu fecho esse campo eletromagnético, a energia, ela vai e volta pra mim. Então, ajuda na respiração, ajuda na irrigação do cérebro. E tem um sentido, um significado também muito bonito, que é o seguinte. O dedo indicador, como fazer, né? Como fazer o Yananamudra? Vocês pegam o dedo indicador e unem com o polegar, tá? Formam um círculo mesmo, assim, ó. As pontinhas. Indicador com polegar. E o que que significa isso, tá? O indicador é a consciência individual. Então, somos nós, né? E o polegar é a consciência sagrada. E aqui, você pode imaginar a consciência sagrada como você quiser. Pode ser o amor, pode ser a natureza, pode ser o sol, pode ser Deus, pode ser a lua. Aquilo que represente pra vocês paz e tranquilidade. Quando você faz esse gesto, você tá se unindo, então, unindo a sua consciência, unindo você a esse sagrado, a esse amor universal. É isso que você tá dizendo. Eu me uno ao amor universal. Bonito, né? Então, esse é o mudá que a gente vai usar pra fazer a nossa prática das narinas alternadas. Como essa prática funciona? Seguinte. Começa fazendo o mudá e obstrui a narina direita, certo? E aí, você vai inspirar pela narina esquerda. Reteu o ar, trocar a mão para a outra narina e expirar pela narina direita. Nesse momento, eu já inspiro, retenho, troco a minha mão e expiro. Esse é um ciclo, tá? De novo, ó. Inspira, retém. Expira. Inspira, retém. Expira. Essa prática das narinas alternadas, quando a gente tá começando, vocês podem fazer cinco ou dez ciclos. Ou, se ficar muito difícil pra contar, vocês podem colocar um computador, um timer no celular, botar ali um minuto, depois um minuto e meio, depois dois minutos e ir fazendo a alternância de respiração. Porque o importante é que vocês foquem em alternar e foquem na respiração. Se tá atrapalhando fazer a contagem, faz de outro jeito, faz com um timer, tá? E vai treinando até o momento que tu consegue te concentrar ao ponto de contar. Porque as técnicas de respiração e de meditação são um treino. A gente vai aprimorando cada vez mais o que a gente faz. Prontos? Vamos lá? Então, pra começar essa técnica, primeiro a gente se organiza, né, organiza a nossa postura. Eu vou fazer sentada, porque é como eu me sinto mais à vontade pra fazer as práticas de respiração e meditação. Assim como a professora Isadora, ela ensinou pra gente, eu coloco, né, uma almofadinha aqui embaixo. E como a prof. Josi contou, senta em cima dos ossinhos das nádegas. Organiza a postura. Nesse momento que a gente tá se preparando pra prática, vão fazendo comigo, tá? Se preparando pra prática, vocês podem se espreguiçar. Puxa a cabeça pra um lado. Puxa pro outro. Puxa o braço. Bota o ombro pra trás. Começa a preparar o corpo pra meditação, tá? Então, preparei meu corpo pra meditação. A respiração, né? Não deixa de ser uma meditação. Preparei o corpo pra respiração. Imagino que tem aqui um fiozinho puxando a minha cabeça. Me organizei, ok? A inspiração e a respiração que vocês vão fazer durante os ciclos não precisa ser uma inspiração e uma respiração forçadas. Vocês podem ver como é a inspiração e a respiração de vocês, ó. É assim que é a minha. Só vou fazer isso alternando as narinas, ok? Lembrando, como bem frisou a professora Josiane e a professora Sibeli, narinas, tá, gente? O ar entra e sai pelas narinas, boquinha fechada, certo? Preparados pra começar? Então, como é que a gente vai fazer? Estamos aqui posicionadinhos. Espero que vocês estejam posicionados aí também. A gente vai fazer três respirações normais pra começar a se conectar, a gente vai começar a prática. E então, nós vamos ir fazendo as alternanças. Eu vou fazer cinco ciclos com vocês. Lembrando que o ciclo fecha, né? Quando a minha mão volta pra cá, porque eu inspirei e expirei pelas duas narinas. Eu vou fazer cinco com vocês. Depois vocês podem fazer mais em casa ou, né, botar o timer, fazer quanto tempo vocês acharem que vai ser bom e vai fazer sentido. Só lembrem de ir aumentando gradativamente pro corpo se acostumando e vocês observando como vocês se sentem. Então, não comecem fazendo 20 minutos de respiração, né? Faça um minuto, um minuto e meio, porque isso vai depender muito da capacidade respiratória de cada um. Ah, uma coisa importante. Se você tá com narizinho de estrancar, sinusite, rinite, enfim, gripe, não é legal fazer essa respiração porque ela exige muito e você pode se sentir mal, tá? Então, espero o narizinho de estrancar todo, assim, ou pelo menos um pouquinho, pra que você consiga fazer. Vamos lá? Então, eu tô organizando. Vamos aqui organizar a postura. Fazer as nossas três respirações. Fazemos o nosso lembrar e começamos o nosso círculo. Amém. 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 Terminamos o nosso ciclo, vocês podem continuar com os olhos fechados, observando como vocês se sentem, observando como está a respiração depois da prática, curtindo essa sensação boa de tranquilidade. Observando, temperatura desse ar, se ele está entrando mais, entrando menos, vocês podem sempre dar essa paradinha no final da prática para ver como é que vocês estão se sentindo, como é que está a respiração, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês incluam a respiração das narinas alternadas no seu dia a dia, no dia a dia de vocês, sempre que vocês precisarem voltar um pouquinho para o eixo, se centrar, se tranquilizar, voltar um pouquinho para o momento presente. É uma ferramenta maravilhosa, ela me ajuda muito e eu tenho certeza que vai ser muito legal para vocês também, se vocês incluírem ela no dia a dia, certo? Então, até o próximo vídeo, aproveitem muito essas ferramentas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho